Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, é de graça e ajuda bastante o canal. E se você for por aqui, se inscreva, pois rolam vídeos como esse de segunda a sábado. Agora sim, bora pro vídeo. E se inscreva no canal. 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 Bom galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, compartilha com algum amigo. Então é isso, até a próxima, valeu. Tchau.